Olá pessoal, tudo bem? Sou a Priscila, um novo vídeo hoje. Estou aqui com mais um vídeo de volta no Minecraft pra gente, então, continuar aqui com a nossa série. Tô aqui... Mano, aquele bicho tava diferente ali. Não? Tava não, cara. Eu tô vendo coisa já. Tô, Shakira. Vamos pegar aqui essa armadeira. Eu achei essa vilazinha desses carinha aqui. Ai, mano, eu pensei que era ele aqui. E eu resolvi parar aqui. Nossa, tá travando o jogo. Quanta deselegância. Porque eu preciso fazer uma cama. Preciso dormir, na verdade, né? É melhor eu ficar aqui e dormir do que... Né? Eu vou pegar já comida, cara. Eu tô precisando, na verdade. Vamos escolher uma casa dessa aqui pra ficar? Aqui. Já escolhi. Com licença. Chegando, hóspedes. Eu só tô com pouca madeira, na verdade. Eu acho que eu vou ter que sair pra pegar mais. É... Eu andei, galera, até o final desse... Eu peguei comida no caminho e tal. Deixa eu fazer aqui logo uma cama. Pra gente dormir, né? Eu encontrei comida e etc. Mano, eu não tenho madeira pra... Eu tenho como fazer uma fornalha, né? Que eu vou precisar fazer, na verdade. Só que eu não tenho... Deixa eu colocar aqui. Tocha, ó. E ali tem, cara. Tem um aqui também. Vamos colocar essa cama e dormir, né? Aí eu andei até o final do deserto e eu não encontrei nada, galera. Tipo, nada assim, diferente que... Eu já não tinha mostrado pra vocês. Eu encontrei um H e um E, só. A galera falou que se eu andasse ali perto dessas letras, eu iria provavelmente encontrar o que seria possível casa dele. Só que eu não encontrei. Porque a galera disse que eu ia desconfiar logo porque era diferente de tudo que eu vi aqui. Então, vamos derritar aqui, né? Né, cara? Tu vai ficar carregando não, né? Amiguinho, né? Obrigado, moço. Beleza, cara. Amanheceu, né, cara? Eu preciso deixar essa comida aqui. E eu vou fazer um baú aqui também. Já que... Não vai dar. Não vai dar pra fazer um baú, não. Pra fazer alguma coisa aqui. Eu não vou quebrar a casa dos caras, né? Eu resolvi parar aqui, galera. Porque eu preciso de madeira. Tem um negócio andando ali. Eu tô toda desconfiada, mano. Essa vaca tá normal, não tá? Tá normal. O povo tá aqui, tá muito normal. Eu tô desconfiada já. Mas aqui ele não aparece muito não, né? Mas a gente tá perto do deserto. Vamos pegar uma madeirazinha aqui. E fazer aquelas coisinhas, né? Eu não sei, cara. Se eu vou ficar aqui, porque... Na verdade, próximo da gente estar ali Eu não vejo muita coisa pra gente fazer, não, né? Por ali, porque... A gente já explorou tudo. Quase tudo, né? Então vamos pegar umas coisinhas aqui. Eu vou fazer um baú. Deixar ali. Pra gente conseguir... Vamos fazer logo um machado, né? Pra gente conseguir fazer umas coisas aqui, cara. Que joia. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer... Um baú. Pra eu descer as coisinhas aqui, descer as coisinhas. Pior que eu tinha itens lá, né? Tinha algumas coisas importantes lá. O portal do Nether tá lá. E... Sei lá, cara. Vou colocar aqui. Vou colocar essas pedras. Essas coisas aqui. Beleza. Eu vou pegar isso aqui. E essa pedra aqui. Fazer um machado. Que eu preciso pegar bastante madeira. Colocar aqui tá bom, né? Só um machado tá bom. Joia. Igual dessas coisas aqui. Porque sabe como é que é, né? Ele toda vez vem e me mata do coração mesmo. E eu preciso pegar cavão também, cara. A gente tá sem nada. Tudo sem nada de novo. Ai, meu Deus. Será que aqui tem casa de ferreiro, hein? Pegar uns ferros da hora? Será que tem? Tem umas vaquinhas aqui, né? Matar as vaquinhas. Couro de vaca. Ó, não tinha matado vaca doida ainda. Vaca normal, né? Sim, você é doida. Beleza. Nossa, tô ouvindo zumbi daqui. Quer dizer que aqui perto tem caverna, né? Isso é bom. Nem tanto. Porque eu saio cavando assim, na verdade. Eu sempre saio cavando direto, né? Eu nunca saio em caverna. É só estresse, mano. Oxe. Vou cavando assim. Não sei o que eu acho de minérios. Aí eu tô jogando essas coisas em off. Muita gente diz. Não, Pri. Joga tudo em vídeo. Porque a gente quer ver tudo. Tô se lascando de susto. Porque, galera, eu acho... Nossa, folha a minha voz. Não sei. Comentem aí. Vocês preferem que eu mostre tudo na série? Até minerando? Porque, sei lá, cara. Eu acho que fica chato, não? Não sei, né? Vocês preferem que eu gravo, cara. Vamos matar essas vaquinhas aqui. Preciso de comida. O que é que tem aqui, gente? Ai. Tá tudo Shakira aqui, né? Opa. Tem a casa do Ferreira aqui. Eu nem reparei. Aqui é alto, né? Tem as vaquinhas aqui, mano. Massa. Por que esses caras tão aveixados, hein? Eu já acho que é outra coisa. Eu vou me mudar pra aqui, mano. Aqui é mais elegante. Aê! Dá pra gente pegar um cavalo agora pra eu vai matar? Ai, cara. Vamos ver, ó. Tem pra cá. Tem nada, não. Tá cheio de bichinho por aqui. Né? Tá cheio de animalzinho. Será que ele vai aparecer agora? Não sei, cara. Nunca saberemos. Obviamente, quando eu tava andando ele apareceu, né? Óbvio que, né? Deserto. Até parece. Então, eu andei tudo. Eu acho que daqui dá pra vocês verem pelo mapa. Que a gente já tá no final ali, ó. Pra lá não é mais deserto. Eu não sei, cara. Se eu seguir esse deserto ali, eu chego em casa. Não foi muita coisa que eu andei, não, tá? É pequeno até. Não tinha muita coisa assim, não. Então, eu não sei. Vamos pegar esse aqui. Pegar madeira. Nossa, tem uma galinha aqui. Vai que ela fica da ragatana, né? Vai saber. Vamos pegar aqui umas coisinhas. E, sei lá, cara. Eu queria encontrar a casa dele. E eu preciso bolar um jeito de matar ele. E muitos de vocês, todo mundo praticamente falou, Pri, bomba. Eu sei, eu tô ligada. Agora, eu preciso bolar como é que eu vou matar ele na bomba. Né? Porque, entenderam o esquema? Se ele ficar em algum... Não sei, cara. Eu não faço ideia como é que eu vou fazer, na verdade, isso. Tô muito perdida. Deixa eu pegar aqui os que tá bom pra pegar, né? Porque se eu ficar por aqui... Eu acho que eu vou ficar por aqui, galera. Talvez eu volte lá, já que não é tão longe, pra pegar os itens só. E tentar chegar aqui com eles, né? Porque vai ser meio difícil. Com ele matando a gente. Ele não chegou a me matar, não. Assim, mas ele ficou fazendo susto, né? Quando eu tava vindo pra cá, explorando. Eu vou pegar ali umas comidas também. Pra deixar ali, já no baú, que... Tô precisando, morrendo de fome. Mano, toda vez que eu encontrava o jogo, eu pensei que é ele, né? Vocês também. Mano... O cara tá... Vocês tão Shakira demais, hein? Opa aí, tudo Shakira aqui. Gente, olha os hacks. Eu, hein? Desativa aí, cara. Não pode me ver que eles correm, ó. Oxê. Eu, hein? Agora lascou. Cenoura. Ué? Na outra não tinha cenoura, não tinha? Eu nem lembro. Vamos pegar aqui. Então, eu tô bolando. Tô pensando como é que eu vou fazer isso, cara. Eu vou... Eu vou bolar alguma coisa, cara. Porque sou muito engenheira. Vamos pegar as coisas aqui. Depois eu planto, né? Mas eu vou plantar logo, porque eu sempre esqueço. Plantar o trigo mesmo. Plantar aqui. E pelo menos... Fome, a gente não passa. Se eu ficar por aqui. Essas caixas nunca tem nada, né? É um negócio que não tem nada, tá ligado? Esses carinhas são um pouco... Mano, por que esse... Esse aqui tava correndo muito, tá ligado? E do seu jeito, que hack é esse? Porque eu tô desconfiada. Beleza. Eles não podem me ver, ó. Que corre. Eu, hein? Tão doideu mesmo, né? Suas bexigas doidas. Sai pra lá, cara. Oxi. Eu, hein? Vamos voltar ali. E vamos sentar por aqui, cara. Sentar? Olha a doida. Ficar por aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu colocar aqui... Madeira mesmo. Que é o que tem. Por hora. Eu não vou minerar agora, né? Porque... Né? Vamos fazer tudo isso aqui de madeira. E jóia. Eu poderia processar essa madeira, né? E colocar ali processada. Aqui não consegue, às vezes. Deixa eu colocar essas quatro aqui. Um pouquinho aqui. Tá bom. Pronto. Aqui eu preciso colocar também esse... Cadê? A gente pegou... Ah, não. Não tem... Eu pensei que a gente tinha pegado batata. Pegou, não. Vamos guardar aqui. Na verdade, fazer ponto. Tô morrendo de fome, véi. Ah, não vai dar muito, não. Ah, não. E aqui embaixo, Lanta? Eu pensei que eu tava fazendo, tipo... Uma cama, sei lá. Nossa, tem mais aqui. Tá pra cá. Tá esse pra aqui. Eu tô muito Shaquille, cara. Tipo... Eu joguei agora há pouco, né? Aerobrine pra vir pra cá andando. E tava jogando Skyblock, sabe? Só pegando pedrazinha, né? Aí... Sabe como é que é? É buguamente. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho sérios problemas com isso, cara. Não era pra ter, né? Até porque eu jogo muita coisa. Mas... Eu tenho esse problema se... Sei lá. Eu tô jogando muito tempo o jogo. Jogando muito tempo, muito tempo. Tipo, sei lá. GTA. Eu jogo, 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 jogo GTA. Depois eu vou pro Minecraft. Parece que dá uma lezeira na minha cabeça. Eu não lembro mais de nada. Como é que faz as coisas? Eu fico perdida. Eu, hein? Coitada. Não consegue. Tá com bastante comida agora. Vamos guardar aqui. Esse couro serve pra vários nadas, né? Armadura, ó. A gente... Falta o quê? Pitoral. Aqui não dá. Aqui a gente guarda. Foi o que a gente perdeu, né? Eu vou guardar esses daqui também. Na verdade, eu vou colocar pra... Fazer esse frango aqui. E esse aqui... Armadura pra cavalo. Só que eu não encontrei nenhum cavalo por aqui por perto. Vamos ver ali em cima pra ver se a gente encontra. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É isso aqui, ele é versão cavalo. Vamos aí. Eita, tá Shakira, né? É shift, né? Pra descer, né? Ai. Ô, mano, quero ser tua amiga. Ajuda aqui, Neurobrime, mano. Oxe. Tu é a melhor arma que eu tenho. É mais eficiente que eu, né? Pelo menos tu corre. A gente não tem isso pra fazer. Tô ficando em olho aqui, Neurobrime. Sabe como é que é, né? Agora eu vou separar a família, mano. Isso é muito triste, cara. Que deselegante, né? Que deselegante. Isso é muito feio. Mas eu só tenho ele, né? Fazer o quê? Ô, amigo. Vire meu amigo. Custa virar meu amigo, mano? Oxe. Não cai no buraco, não. Virou meu amigo? Virou? Será? Eu nem prestei atenção. Acho que virou, né? Virou meu amigo, né, amigo? Virou ainda não, eu acho. Será, mano? Vai, cara. Vira amiguinho. Ou é outro aqui que eu vejo, cara? Eu acho que é outro. Não. Como é que eu vejo ele? Não, aqui eu vou bater nele, né? Você se... Ah, tá. É isso aqui, cara. Isso aqui é o quê? Armadura. Só que eu não vou conseguir controlar ele, porque eu não tenho uma cela. Ô, animal! É burra! Jume... Ah, mano. Eu esqueci da cela, velho. Esse aqui... Eu jurava na minha cabeça que isso aqui era uma cela. Tá vendo? Isso que eu tô dizendo pra vocês. Não seja Priscila! Cara, vamos colocar uma tocha aqui, né? Que... Pra ver se ilumina a cabeça de Priscila. Porque tá difícil, né? A pessoa não consegue. E quando a pessoa não consegue... É assim, a vida. Ó, tem... Aqui perto, não foi? Eu não sei onde foi exatamente. Que tinha uma cavernazinha. Deixa eu ver onde foi, cara. Vamos ver se ela é elegante. Ou se é só... Né? Animação e não tem várias nadas. Aqui. Tem várias nadas. Parabéns! Né? É isso. Já componimos a parte da caverna. Tem várias nadas. Mentira, cara. Tem outras por aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma... Aqui. Que eu passei por algumas pra ali, ó. Opa! Aqui tem uma. Tem uma aqui. Vamos entrar aqui mesmo, né? Vamos ver o que a gente acha aí. Espero que a gente não encontre ele, né? Porque a gente não quer ver ele. A gente quer ver... Mineração. Né? Que... Eu vou fazer só... Ué, tem ferro aqui já. Só um tempinho aqui. Tá funcionando? Ah, é, mano? Tá funcionando o mod, cara. A pessoa não consegue mesmo, né? Mas eu vou colocar só pra... Nossa, que caverna. Fiquei em vários nadas aqui também, hein? Mas eu já consigo minerar por aqui, né? Ó, tá funcionando, mano. Melhores escritos. Que me mandou. Parece que foi o Raul que me mandou. Foi. Lá no Twitter. No Twitter. Vamos lá, cara. Inclusive, se você não segue no Twitter... É legal, cara. É uma plataforma elegante, né? Os textos ficam todos lá conversando. Vários nadas. É legal, cara. É a plataforma. É a rede social que eu mais uso. Eu tô usando bastante também agora o Snapchat. Todo dia eu tô fazendo coisa lá. Aí... Mas eu gosto mais de Twitter, cara. Twitter é vida, né? Eu vou lá, comento muitas coisas. Aí depois... Né? Vocês ficam rindo de mim. Essas coisas, cara. É legal, cara. O Twitter. É legal. É de longe a plataforma que eu mais uso. O Facebook eu apenas uso pra postar lá, tipo, vídeo novo. Ou alguma coisa assim do tipo. Mas... Sabe? Fora isso, é difícil. Eu não gosto muito do Facebook, né, cara? Prefiro o Twitter. O Twitter é mais elegante. Vamos pegar essas coisinhas aqui. Pelo menos alguns minérios a gente já vai ter, né? Já dá pra fazer alguma coisa. É, cara. Eu tô desconfiada. Eu vou ficar olhando pra trás direto, tá? Vamos conviver com isso. E parando de falar também. Vamos ver aqui. Pegamos aqui. E só. É bom pra eu usar aqui pra começar a descer, né? Começar a cavar, ó. Pra baixo. Melhor tática, mano. A pessoa vai cavando pra baixo. Cavando, cavando. Eu começo assim. Eu vou cavando. Né? Só que eu não vou mostrar isso aqui pra vocês, cara. Fica muito chato. Sei lá. Eu acho muito chato em vídeo isso. Talvez eu minério, minério, minério. E dê esses minérios pra mostrar pra vocês, né? Que eu pegar. Talvez vocês queiram isso. Não sei. Deixa eu colocar um aqui. Eu sempre coloco pra não ficar nascendo bicho, né? Quando eu tô minerando e tal. Enfim, galera. Acho que eu vou sair desse vídeo aqui. Foi um episódio tranquilo. Ele não apareceu. Não tô reclamando, tá? Pode ficar sem aparecer. Ninguém tá reclamando, né, gente? Tá todo mundo feliz. Eu achei estranho. Sabe? Porque... Opa. Tem outro aqui. Né? Porque ele não apareceu. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. E eu vou pegar minério aqui. O que vocês acham? Deu ficar por aqui pra gente explorar. Explorar essa área aqui. Ou eu volto pra lá? O que vocês acham, cara? Comenta aí. Porque pra lá não tem mais nada, né? Aquele deserto tem vários nadas. A gente já viu. E eu não sei. Comentem aí alguma coisa que eu vou cavar aí no próximo vídeo. Não, né? É tipo... Vou cavando. Nos intervalos dos vídeos. Era isso que eu queria dizer. Pra pegar minérios. E no próximo vídeo, então, a gente vê aí... O que nós faz na vida. Né? É isso, galera. Tchau, até o próximo vídeo. E... Né, galera? É, cara? Dá boa vinda, sim. Boas vindas. As pessoas. É, eles não querem falar muito, não, né? Porque é timidez. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Acho que esse vídeo ficou curto, né? Mas fazer o quê? A vida às vezes é assim. Aerobrine não apareceu, cara. Eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Ele não apareceu, mano. Vou até ver se eu tô no mundo certo. Mas eu tô meio que tá certo. Porque apareceu outras vezes, né? Antes que eu não tava gravando. Agora ele não quis aparecer, né? Porque a gente tá fora do deserto, cara. Melhor coisa. Mas lá ele aparecia, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não gostou daqui. Ele resolveu tirar umas férias.